Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece eu sou o Vitim e hoje é dia de finalmente analisar a Vapor 15 Pro TF Será que a nova versão profissional para sua site ficou muito diferente daquelas duas versões que eu analisei no ano passado? Bora descobrir no vídeo de hoje E lembrando que após a análise, se você quiser comprar a Vapor 15 Pro TF eu deixei links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado Comprando por esses links vocês não pagam mais caro e me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo para o canal A Vapor 15 Pro TF vem na tradicional caixa laranja da Nike Como vocês estão vendo aqui, Zoom Vapor 15 Pro TF Peguei esse modelo com tamanho 42 Pela experiência que eu tive com a Superfly 9 Academy 41 ficou muito apertado, então como solado é o mesmo Eu já peguei a Vapor Pro com a numeração maior Abrindo aqui, nós encontramos apenas a chuteira Eu peguei ela com esquema de cores que eu acho sensacional Que é o tradicional blackout Ela tem alguns detalhes em cinza A amarela fluorescente na parte interna E o Air Zoom de branco aqui Mas a cor predominante dela mesmo é preta E eu gosto demais de chuteira assim Então essa aqui nem tem necessidade de pintar Essa aqui já vem de fábrica dessa forma Eu gosto demais, acho uma chuteira muito bonita mesmo Aqui no SUS tem o M do logo da Mercurial Contornado de cinza Aqui na parte frontal, Air Zoom de branco Aqui dá pra ver o nome da tecnologia Hyper Scream Que eu vou explicar pra vocês aqui a pouco o que que é E aqui na parte interna, o Air da mesma forma Preto com o logo da Mercurial aqui Com o Silk um pouco mais brilhante Contornado de cinza Aqui de branco, o nome da tecnologia Night Skin Que foi introduzida nessa nova versão E aqui o SUS e o nome da linha Esquema de cores bem clássico e belíssimo Pra quem gosta de chuteira preta, essa aqui é uma das mais bonitas Que a Nike lançou nos últimos anos Falando primeiro sobre o que eu já conheço na Vapor 15 Pro É a combinação de solado e entressola Que é exatamente a mesma que eu testei Na Superfly 9 Academy Então dessa vez a Nike colocou exatamente a mesma combinação Tanto na versão intermediária como na versão profissional Esse solado aqui me surpreendeu demais Como eu falei no teste da Superfly 9 Eu achei que seria um solado que eu conseguiria utilizar apenas em gramados sintéticos Mas ele funciona muito bem em gramado natural também Até mesmo no gramado úmido Eu consegui ter um bom desempenho com ele Mas no gramado natural seco ele funciona ainda melhor Então é uma configuração de travas muito versátil Você consegue utilizar tanto em gramado sintético como em gramado natural Ela tem um perfil de médio pra baixo Não são travas tão altas assim São travas mais ovais E eu achei bem confortável mesmo No gramado sintético eu não tive dificuldade nenhuma pra fazer mudança de direção Então esse aqui é um solado excelente Esse ponto aqui me surpreendeu demais do modelo O sistema de amortecimento é formado por essa entressola bem baixinha Que se estende da área medial até o calcanhar É uma entressola macia no toque aqui na mão Mas quando você tá costurando os pés Você não tem essa sensação de maciez tão grande assim Aqui no calcanhar ela conta com a tecnologia Air Zoom Exatamente a mesma que a gente encontra na versão Academy Que é o modelo intermediário, a terceira linha Que é bem mais barata do que essa aqui Então quando você retira a palmilha Você consegue ver a unidade de zoom aqui no calcanhar Ficar apenas nessa área E como eu já falei pra vocês em vários vídeos aqui Eu ainda não vi a Air Zoom fazendo diferença em um modelo pra sua site ou futsal Funciona muito bem nos modelos de campo Mas aqui eu realmente não sinto nenhuma diferença A palmilha segue o padrão da linha É uma boa palmilha Ela é mais espessa que na área do calcanhar E cumpre bem sua função Já o cabedal da Veipor 15 Pro é muito semelhante ao da Veipor 14 Pro Que eu fiz a análise aqui no canal E comparei com a primeira versão que chegou ao mercado Então esse cabedal aqui Ele é muito mais próximo ao da Mercurial Veipor 14 Pro A partir do Blueprint Pack Então ele teve algumas alterações A base desse cabedal é têxtil Então nós encontramos um material têxtil aqui no colar Em todo o cabedal E ele é revestido por duas camadas A primeira dela, o Wiper Scream Que é essa borracha É como se fosse uma borrachinha mesmo Então ele tem um alto relevo aqui Mas não faz diferença em relação à textura Em relação ao grip em contato com a bola Eu pelo menos não sinto Estrutura muito semelhante mesmo A que a gente encontrava na Veipor 14 Pro Só que aqui ele teve a adição do Night Skin Então em alguns pontos Como aqui na parte superior Perto dos ilhoses E principalmente aqui na biqueira Então também tem uma camada bem fininha de Night Skin aqui Justamente porque eu acho que na Veipor 14 Pro A durabilidade não foi tão boa assim A Blueprint era um pouco mais resistente Mas a primeira versão que eu testei Apresentou desgaste muito rápido Então aqui a Nike acabou protegendo melhor Esse cabedal Colocando essas duas camadas Tanto o Wiper Scream como o Night Skin Então eu acredito que a Veipor 15 Pro Tem uma durabilidade um pouco melhor Só que mesmo assim Ela apresenta em vários pontos O têxtil fica exposto Então dependendo da dividida que você tiver aí Dependendo do pisão que você levar Pode ser que esse material acabe danificando um pouco mais rápido Então eu realmente não colocaria a Veipor 15 Pro Assim como antecessor a Veipor 14 Pro Como chuteiras bem resistentes Ela pode ter uma durabilidade boa Principalmente se você revezar com outros modelos O Night Skin e o Wiper Scream Vão cumprir sua função aqui Mas está longe de ser um modelo mais resistente do mercado O que eu vejo como ponto positivo É que mesmo contando com essa cobertura O cabedal teixo tem um toque muito bom É menos plástico Já tem a biqueira principalmente Já apresenta um toque bem mais macio E por ser um cabedal muito fino A sensibilidade ao toque na bola com esse modelo Vai ser excelente Nesse ponto a Mercúrio não decepciona Mas sempre lembrando Para quem gosta de ter uma sensibilidade ao toque na bola Muito boa mesmo Já está adaptado a cabedais têxteis Se você prefere ter um pouco mais de proteção É melhor optar por outra chuteira Porque aqui você vai ter o pé Praticamente em contato direto com a bola O colar é formado por um outro material têxtil Mais semelhante ao que a gente encontra na Academy A Academy é mais um neoprene Que é um material um pouco diferente Mas bem fininho mesmo Como vocês podem ver aqui Pelo menos a elasticidade dele é muito boa Vou mostrar daqui a pouco Como vai ser calçar essa chuteira Mas a elasticidade pelo menos Com a chuteira nas mãos aqui é boa Mas esse é um ponto que ainda me incomoda muito Principalmente para uma chuteira nessa faixa de preço Eu vou explicar agora o porquê Essa aqui é a Vapor 14 Pro FG E esse modelo aqui tem uma construção muito melhor E era vendido pelo mesmo preço da versão TF Então aqui no colar principalmente Nós encontramos um colar em flyknit Que tem uma compressão muito melhor Como vocês podem ver aqui É uma malha mais elástica Ao mesmo tempo mais compressiva Dá uma aparência muito melhor Dá uma aparência de uma chuteira realmente profissional ao modelo Eu não consigo entender por que a Nike faz isso Utiliza uma estrutura na Pro FG Na Pro TF é outra Mas vende o modelo pelo mesmo preço Então já que a TF e a FG custam o mesmo preço Por que não utilizar as mesmas tecnologias? Um modelo como a Vapor 15 Pro Com um colar em flyknit Passaria uma sensação de uma chuteira mais profissional Com acabamento melhor E além disso melhoraria também o conforto E o ajuste aqui no peito do pé Repito Não que esse colar seja ruim Mas ficaria muito melhor com um colar em flyknit E mesmo esse flyknit não sendo exatamente o mesmo Que é utilizado na versão Elite Mas aqui já dá outra cara para chuteira E ainda falando sobre o cabelão da versão FG Eu não tive a oportunidade de testar a Vapor 15 Ou a Superfly 9 Pro Mas eu tenho aqui a Vapor 14 Pro E eu falei para vocês Ela entrou até no top 10 Para mim foi uma das melhores chuteiras Que eu usei no ano passado Justamente porque Apesar de ser uma segunda linha Ela entrega sensações muito próximas Da versão profissional em campo Então eu gostei muito desse cabelão É um cabelão teixo Revestido por uma camada de material sintético Tem um toque excelente É muito mais resistente Então eu realmente não consigo entender Por que a Nike não traz exatamente esse mesmo cabelão Para a versão de sua site Ou para a versão de futsal Eu acredito que funcionaria muito bem E deixaria o modelo com uma cara de mais profissional mesmo Assim como acontece com a Vapor 14 Pro Que de longe Talvez uma pessoa que não entenda tanto assim Do assunto Não consiga diferenciar a Pro da Elite Esse cabelão é muito bom E eu gostaria de ver exatamente Essa mesma estrutura na versão para a sua site A construção aqui do contra forte E do revestimento interno Também achei muito semelhante A da Vapor 14 Pro Das duas versões Então ela conta com bastante revestimento interno Bastante acolchonamento interno na realidade Ela é revestida por um material têxtil Que tem um toque bem suave Bem macio Então nesse ponto aqui Eu não tenho nada do que reclamar Não é o que eu esperava de acabamento Em uma versão profissional Mas é funcional Funciona muito bem mesmo Apesar de ser um material Que eu não gosto muito De ver em uma chuteira profissional Que custa mil reais Hora de colocar a Vapor 15 Pro na balança Descobrir quanto ela está pesando Fazer o One Fit E contar para vocês Quais as primeiras sensações com ela nos pés E a minha recomendação de numeração Com tamanho brasileiro 42 A Vapor 15 Pro TF Pesa 277 gramas Ela é 7 gramas mais pesada Do que a Vapor 14 Pro Com a mesma numeração Que pesava 270 gramas Talvez esse novo solado Com travas um pouco mais robustas Tenha deixado o modelo um pouquinho mais pesado Mas essa diferença em campo É imperceptível Por contar com um colar mais elástico É bem fácil calçar a Vapor 15 Pro Não tive nenhuma dificuldade Não precisei de calçadeira Colocando a chuteira nos pés O primeiro ponto que chamou minha atenção Foi o ajuste Mais uma vez Excelente Abraçando completamente os pés Não senti nenhum ponto de pressão Tanto na largura Como no comprimento Ou no calcanhar O revestimento interno do calcanhar É muito confortável E esse cabedal texto Não tem aquele toque tão plástico Então ele adapta muito bem ao seu pé Então eu achei muito confortável A sensação que eu tive com ela É exatamente a mesma que eu tive Com a Vapor 14 Pro Só que assim como eu falei Com o modelo anterior É uma chuteira que não me empolga Ela entrega uma sensibilidade Ao toque na bola excelente Ajuste da mesma forma Tem um acabamento bom Poderia ser melhor Como eu falei Eu ainda espero que a Nike Utilize exatamente a mesma estrutura Do modelo de campo Na versão para a sua site Deixaria o modelo com uma cara Ainda mais profissional E mais perto da Elite Dessa forma que ela é feita hoje em dia Ela fica muito distante da Elite Isso me incomoda um pouquinho Então eu gostaria de ver a Vapor Pro TF Muito mais próxima da versão profissional Não preciso utilizar os mesmos materiais Mas pelo menos a estrutura mais semelhante Aquela que nós encontramos no modelo FG Por ter testado a Vapor 14 Nas duas versões Eu tenho certeza que esse cabedal da Vapor 15 Vai entregar uma experiência muito similar Da última geração Então não tem nenhuma grande novidade aqui É basicamente a mesma estrutura Que nós vimos na geração passada Só que com uma configuração de travas Que eu gostei ainda mais de utilizar Porque eu acho que ela é mais versátil Ela funciona bem em dois tipos de campo O sistema de amortecimento É decepcionante para uma chuteira desse preço Eu falei na análise da Superfly 9 Academy Que para um modelo intermediário É ok Mas para uma chuteira profissional Que é bem mais cara Custa R$ 999,99 Eu esperava um sistema de amortecimento melhor É o padrão da Mercurial É uma chuteira que tem uma entressola mais baixa Perfil mais baixo Ela nunca teve um foco tão grande em amortecimento Mas não é um modelo para mim Para quem prefere esse perfil Para quem prefere esse tipo de entressola Vai atender muito bem Não me empolga E não é para mim mesmo Esse par tem um tamanho brasileiro 42 Americano 10 Que corresponde a 28 cm Ou seja Meio centímetro maior do que eu uso normalmente Já que a minha numeração regular É o tamanho brasileiro 41 Americano 9,5 Que corresponde a 27,5 cm E como eu falei no início do vídeo Pela experiência que eu tive com a Superfly 9 Academy Que conta exatamente com essa mesma combinação De solado e entressola E eu achei um modelo muito apertado Com a minha numeração regular Eu decidi pegar a Vapor 15 Pro Com meio centímetro maior E foi a melhor escolha Sobra um pouquinho no pé direito Que é um pouco menor Mas no pé esquerdo fica a conta Então assim como eu falei na análise da Superfly 9 Academy Com a Vapor 15 Pro TF Eu também recomendo meio número maior Do que você está acostumado Se você quer aquele ajuste bem apertado mesmo Praticamente machucando aqui a ponta do dedão A minha numeração regular pode te atender Mas se você quer ter um pouco mais de conforto E mesmo assim ter um ajuste excelente Que foi o que aconteceu comigo Meio número maior vai te atender muito bem Lembrando que com a Superfly 9 Academy Eu tive que utilizar o modelo sem a palmilha E mesmo assim eu senti muito incômodo aqui no dedão Pressão muito forte mesmo Então eu sou a favor de que é melhor sobrar do que faltar Então essa pequena sobrinha aqui não me incomodaria Eu conseguiria bater na bola tranquilamente E mesmo assim eu tenho um ajuste muito bom aqui Com meio número maior do que eu uso normalmente E também vale lembrar que no meu caso A diferença do tamanho 41 para o 42 Na tabela em centímetros É de meio centímetro apenas Então isso faz muita diferença Para quem calça 40 por exemplo E achou a chuteira muito apertada O ideal seria optar pelo 40,5 E não o 41 Mas infelizmente aqui no Brasil A numeração quebrada ainda não é uma realidade Praticamente todas as marcas pecam muito nesse ponto Então eu fiquei muito atentos ao tamanho do pé em centímetros E chequem a tabela em centímetros da marca A Vapor 15 Pro TF chegou às lojas custando R$ 999,99 E já pode ser encontrada em algumas promoções Com um preço um pouco mais acessível No meu caso eu paguei nesse par aqui R$ 699,99 Não foi barata Mas é um preço mais justo para uma chuteira de segunda linha Como eu falei aqui O cabedal é muito macio Entrega uma sensibilidade ao toque na bola excelente O ajuste idem Muito confortável aqui na área do calcanhar Contraforte cumpre muito bem sua função Esse solado é muito versátil Me agrada demais Por ser uma ótima configuração de travas Tanto para gramados sintéticos como profissionais Mas para mim o modelo tem alguns pontos que não me agradam Como o sistema de amortecimento Que é muito baixo Eu não sinto essa entressola funcionando da forma que eu preciso Eu gosto de usar chuteiras com entressolas bem mais espessas Que me entreguem uma sensação de pisada muito mais suave Então nesse ponto a Mercurio não é para mim Acho uma chuteira que tem um peso bom Mas poderia ser mais leve pela estrutura que ela tem E por mais que eu goste dessa construção Pela experiência que eu tive com as gerações anteriores Não é um cabedal tão resistente assim E eu ainda espero ver a mesma estrutura O mesmo acabamento e os mesmos materiais da versão FG Na versão TF Como eu mostrei para vocês aqui A Vapor 14 Pro FG Tem o Flyknit Tem um cabedal muito melhor e muito mais resistente Então esse ponto me decepciona um pouco Diferente da Tempo, por exemplo Que o cabedal que você encontra na versão FG É basicamente o mesmo da versão TF E você não sente tanta diferença assim Agora na Vapor, na Mercurio Ainda é um problema Um problema para mim Que fique claro Eu realmente gostaria de ver a versão para o seu site Com uma cara mais profissional Com os mesmos materiais da FG E resumindo Eu acho a Vapor 15 Pro Uma chuteira cara pelo que ela entrega Principalmente quando se tem uma versão Academy Tanto da Vapor 15 Como da Superfly 9 Que entrega um desempenho excelente em campo Por um preço muito mais justo E em algumas promoções Com um preço bem mais acessível Então eu posso falar para vocês aqui Com tranquilidade Por ter testado a Superfly 9 Academy E ter testado a Vapor 14 Pro Que vai entregar uma experiência muito próxima Da Vapor 15 Pro Que eu prefiro a Academy A Academy é mais barata O Cabedal e Nike Skin entregam uma sensibilidade excelente Muito confortável E eu não pagaria tanto assim Bem mais caro Pelo que a Vapor 15 Pro entrega Então eu ficaria com a Vapor 15 Academy Tranquilamente Mas essa é a minha escolha Essa é a minha opinião Se vocês já tiveram utilizado a Vapor 15 Pro Me conte aqui nos comentários Como foi a sua experiência E o que você achou Essa aqui não vai ficar na coleção O que você achou da análise da Vapor 15 Pro TF Se tiver alguma dúvida sobre o modelo Envie suas perguntas aqui nos comentários Que pelo menos nas primeiras horas de publicação do vídeo Eu estou sempre online respondendo Lembrando que se você quiser comprar um modelo Ou outras versões da Vapor 15 e da Superfly 9 Eu deixei links aqui na descrição E no primeiro comentário fixado Comprando por esses links Vocês não pagam mais caro E me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo para o canal Se gostaram do vídeo Deixem um like Compartilhem com os amigos E principalmente inscrevam-se no CIC TV Até breve Transcrição e Legendas por Quintena Coelho